Hoje nós vamos conhecer o parque Passaúna, fica no SIC. Aqui a entrada. Então vamos lá conhecer, é a nossa primeira vez aqui. Nossa, parece que é errado aqui. Olha como vem para o parque. A gente resolveu vir. Sem chapéu, sem filtro solar. Hoje o dia está bem gostoso. Aqui é o mirante. É muito legal saber que você vai para um lugar que ele te dá para você encontrar uma recompensa. Verdade. Olha que lindo. É um mirante. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Lá embaixo tem uma prainha. Viram que vista linda? Agora vamos descer. Dá um medo. Gente, é a Cori que descobriu esse parque. É eu que descobriu. Ela fica procurando lugares para a gente ir. Para passear, para comer. Né, Cori? Cuidado aí, Cori. Cuidado. Mas é bem gostoso. Agora vamos na prainha. Olha que lindo. Que lindo. Olha, não é que tem uma prainha mesmo? E aqui é a prainha. Tem essas canoas aqui havaianas. E você paga para ter aula. E para lá, tem também, tem alguns pontos que é proibido pesca e banho. Mas tem alguns pontos que dá para entrar na água. Ó, Associação de Esportes Náuticos e Vela. Então, você paga. Tem um restaurante também. Tem churrasqueira. Dá para você fazer, né, churrasquinho. E é bem gostoso. Ó, ali vão sair. Vamos ver. É muito gostoso. E aí, deixa nos comentários se você é de Curitiba. Se você conhece aqui o parque. Parque Prainha. E se você não conhece, vale super a pena você vir conhecer. E se você também é turista, né, e vem para Curitiba, vale super a pena você conhecer o parque. Olha que delícia. Vamos ver. Aqui antes, era uma fábrica de... Uma olaria. É, aqui antes, gente, era uma olaria. Estava falando lá no mirante. Uma placa. Vamos sair... Olha aqui como que é a canoa havaiana, ó. Tem os lugares, tá? Tem os lugares. Tem um parquinho também. Ó, ali tem uma turma tomando banho, apesar que tá falando que é proibido. Olha aqui. Então é isso, gente. Eu vou encerrar com essa vista maravilhosa. Olha, um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!